Olá, estamos novamente aqui no Lamp-Min, o laboratório de processamento mineral da UF-CAT e nós recebemos uma pergunta sobre como fazer para transferir polpa de um lado para o outro sem precisar, obviamente, colocar a boca na mangueira para puxar, para fazer um sifão. É um truque bem simples, é um truque fácil, mas como as pessoas estão em dúvida, então vamos lá. Nesse balde aqui eu tenho uma polpa, um material muito fino dissolvido em água, diluído em água e eu quero passar ele desse para esse. Era lógico que era só chegar e verter, mas até em sólido aqui embaixo eu quero aproveitar esse material que sedimentou. Então eu quero tirar apenas o que está em suspensão. Para isso eu vou usar uma mangueirinha, eu vou mostrar primeiro com essa daqui, depois eu vou pegar uma mangueira com um diâmetro maior, está aqui do lado. Qual que é o segredo aqui? Todo mundo sabe que se você colocar aqui, puxar com a boca e baixar, como esse material está em uma cota mais alta do que aquele, está mais alta do que aquele, a água vai se mover por diferença de energia potencial, ela vai sair daqui e vai para o outro lado. Mas isso é uma maneira mais fácil, mais segura de fazer isso. O que eu fiz? Eu fui ali na torneira e enchi a mangueirinha de água. Ela está cheia d'água nas duas pontas aqui, presas nos meus dedos, mas ela está toda cheia d'água. Com a mangueira cheia d'água é muito fácil fazer isso. Eu vou colocar um lado aqui e outro aqui embaixo e quando eu solto as duas pontas, olha lá o que acontece. A água flui sozinha, como eu estou pegando aqui do topo, eu não estou puxando tantos sólidos. Vou fazer o que? Vou drenar a água aqui sem nenhum problema. Ah, como é que é a mágica para encher a mangueirinha? Não tem mágica nenhuma, então está aqui drenando, está aqui fluindo. Vou mostrar para vocês como que eu encho então a mangueirinha e faço de maneira segura. E para isso eu vou usar essa outra mangueira cristal aqui, se não falo a memória, é uma mangueira de 3 quartos de polegar, então eu vou colocar a ponta dela aqui embaixo, vou enchê-la de água, espere que a mangueira colar o alho comigo. Uma vez cheia d'água, eu vou fechar um lado dela. Então está aqui fechado de um lado, com o outro. Vou baixar aqui e soltar. E aí não deu certo. Bom, tem uma maneira também, pessoal, da gente utilizar isso aqui como se fosse uma bomba. Eu vou mergulhando e baixando, mas eu acho essa maneira aí um pouco mais difícil, porque eu acabo puxando polpa junto, tá? Então, depois dessa falha técnica, vamos tentar fazer direito. Aqui está faltando mão. O bom é na torneira. Agora, creio que deu. Então está lá. Certo? Eu não preciso colocar a boca, eu não preciso fazer sucção. A própria água que a gente coloca na mangueira é suficiente para drenar o material. E uma vez que ele começa a puxar, ele vai até o final, certo? O meu sólido deve estar mais ou menos aqui embaixo. O nível de água no tanque inicial era mais ou menos esse. Eu consigo tirar aí um palmo de água com essa coloração aqui. Veja, tem uma certa turbidez. Mas o sólido segmentado aqui embaixo eu não vou perder. Quando estiver chegando próximo a ele, eu paro. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui, uma sugestão. Colem a mangueira na parede do seu recipiente. Aí você consegue ver uma lâmina d'água acima do sólido. E você consegue ver aonde a água se encontra em relação ao início da mangueira. Dessa forma você não vai deixar puxar ar. Se eu deixar puxar aqui um pouquinho de ar, olha o que eu ia ver. Dei uma olhada aqui na mangueira, senão vem o ar passando. Olha lá. Diminui a vazão, vocês veem o ar passando. Se eu volto, retomo a mangueira aqui na água, ela para de puxar ar. E você escuta, você vai escutar o barulho de sucção de ar. Então a melhor maneira é realmente ficar de olho. Se eu deixar passar um pouco mais de ar, olha lá o que vai acontecer. Vai encerrar o processo. Beleza? É uma dica simples, mas que vocês não precisam colocar a boca aqui para bombear a polpa de um lado para o outro. Bom, até a próxima pessoal.